E aí galera, Luiz Ed aqui pessoal, vou mostrar para vocês como fazer essa missão, cause dano perto de um abdutor. Abdutor, galerinha, são essas naves, tá, que ficam pelo mapa, aqui no meu caso já tem uma aqui perto de Costa Convicta, eu indico vocês caírem logo na primeira onde estiver passando o ônibus, porque pode ser que tenha mais players aí para você tentar dar dano. Mil de dano é muito pessoal, dificilmente vocês vão conseguir fazer uma partida só, mas é só vir galerinha, nessas naves aqui tentar dar dano em alguém, beleza? Que legal. Pra cima ali, pegar uma arminha aqui. E é isso pessoal, só tentar... Único problema aqui É que vocês vão... Pula muito aqui, né? Minha mira também tacou, mas é isso aí galerinha, a missão é essa. Beleza, é só vir aqui, ó, já dei 52 de dano, vocês viram que eu estava 30 e pouco de dano. Mais 28, ó, vai contar ali. Atei, 83, beleza galera? Essa é a missão para vocês, então, tamo junto, valeu, falou!